Hoje você vai conhecer a história do seu Olivaldo dos Santos, de 53 anos. Ele é pessoa com deficiência visual e agora está sofrendo com pedras nos rins e está tendo muita dificuldade para conseguir fazer a cirurgia. O meu pedido aqui é em busca de uma cirurgia que eu estou buscando, é uma pedra que está alojada na minha bexiga, mas também é problema de próstata. E a gente vem tentando buscar na rede estadual e não tem conseguido. Na segunda eu passei pelo segundo cancelamento de cirurgia e a minha vinda aqui é justamente sobre isso, tentar fazer com que essa cirurgia venha a acontecer, porque isso vem me dando muito problema, sabe? E a ideia é justamente essa. O senhor já estava na cama ali aguardando pela cirurgia e foi cancelada no último momento. Exatamente, eu internei no domingo, por volta das 17 horas, passei o domingo, quando foi 6 horas da manhã me levaram para a cirurgia, quando foi meio dia e 30, veio aquela notícia que me deixou bastante abalado, fiquei em choque, dizendo que tinham cancelado a cirurgia pelo motivo de uma urgência, que a gente sabe que não é isso que acontece, na verdade é por falta de insumo, ou seja, falta de material. E aquilo me deixou em choque e a minha esposa queria que eu permanecesse lá, mas eu achei melhor vir para casa, porque eu fiquei muito abalado. E agora o senhor faz um apelo para conseguir fazer essa cirurgia. É, o meu apelo é exatamente esse, porque tenho tentado buscar da minha maneira, hoje inclusive sou deficiente visual, tenho muita dificuldade de acesso, inclusive queria fazer um pedido aqui, se você me permitir, se tiver algum advogado que possa me ajudar, buscar essa situação, eu queria que se prontificasse e entrasse no meu contato, meu contato é o 912-3435, para que possa me ajudar nessa busca aí, posso falar assim. Esse é o apelo do seu Olivaldo, que espera conseguir logo a remarcação da cirurgia. Essas são as informações, eu volto com você aí no estúdio.